Um grande sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, você vai ver, escrita em parceria entre Carlos Colla e Elias Moniz, e outro grande sucesso de Mato Grosso e Matias, Na Hora do Adeus, outra canção. Essas duas canções têm algo em comum. Na Hora do Adeus, escrita por Chico Roque e Carlos Colla, e você vai ver, grande sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, escrito por Carlos Colla e Elias Moniz. Eu sei de alguém que sabe tudo sobre essa canção, pois ele escreveu ela. Carlos Colla, por favor. Na Hora do Adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou, seu corpo ofereceu, pediu e suplicou, me perguntou o porquê. Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou, eu te amou demais, só abusou de mim e me deixou pra trás. Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor para os três.